Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Tô aqui feliz da vida, né? Porque mais um dia começou, Deus nos deu a oportunidade, né? De abrir os olhos e estamos aqui, né? Você daí e eu daqui, né? Super feliz realmente. Sabe o que não me deixa feliz? É ter que começar o dia trazendo a notícia como é essa que eu vou trazer pra vocês. Que é uma notícia terrível, tá gente? Eu que vivo aí pelo mundo, né? Tô aqui, tô ali, né? Já moro nos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Eu vou ser sincero com você, eu sou fã da música. Da música em geral, a música aquela que chega aos nossos corações, aquela que realmente você ouve e você nunca esquece. Não é isso, meus amores? Como aquelas músicas que nós ouvíamos, né? Na nossa juventude, né? Quando nós ficávamos apaixonados, né? Quem não se lembra? Acho que todos nós temos uma música em especial que tocou em algum momento de nossa vida, não é isso? E eu tenho realmente com essa cantora que infelizmente morreu muito jovem, tá gente? Uma idade que... Ai, eu nem sei como eu falo pra vocês isso. Mas de qualquer forma, eu tenho que dar notícia, né? Porque esse é o meu trabalho e vou trazer pra vocês. Também vou trazer pra vocês notícias de outra cantora, da Roberta Miranda, nossa querida, né? A nossa avó sertaneja feminina, que foi a percussora, né? Aquela, uma das que começaram, né gente? Tem as irmãs Galvão também, que eu adoro, né? Eu tenho certeza que muitas de vocês gostam. Enfim, são duas notícias que eu vou trazer pra vocês a partir de agora nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho pras notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo. Mais uma vez, gratidão a todas vocês que têm tido um carinho tão grande por mim, né gente? Desde que eu postei aquele vídeo falando que o Ronaldo, né? Aquele Ronaldo tinha morrido, né? Que hoje é um Ronaldo novo. E é isso que eu tenho tentado fazer, cuidar da minha saúde. Enfim, ter um olhar positivo da vida, né? Porque é isso mesmo que nós precisamos. Aí de baixo o link do meu Instagram, enfim, todos os links estão aí de baixo pra vocês. Bem, vamos começar, gente? Logo com a cantora que morreu, né? Porque é a que mais, é o que interessa realmente nesse vídeo. E daqui a pouquinho nós conversamos sobre o meu Roberta Miranda, tá? Olha isso. Eu conheço a música dela, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, tá? Cantora de 57 anos, tem falecimento confirmado após contrair Covid. Propositalmente. E, filho de zabafa, triste. É isso mesmo que vocês já ouviram. Ela se contaminou com o vírus propositalmente. Bem, o nome dela é Hannah Horker. E ela não resistiu à doença causada pelo corona, né? A gente morreu aos 57 anos de idade. Bem, a cantora Hannah Horker, de 57 anos, faleceu essa semana. A integrante do grupo Assonance, da República Tcheca, morreu em decorrência das complicações causadas pelo corona. Hannah se posicionava contra a vacina em seu país e recebia apoio de alguns fãs e de amigos. Bem, Jan Horker, filho da cantora, deu entrevista à rádio pública do país e afirmou que a mãe se posicionava contra a vacina e se expôs ao vírus propositalmente, né, gente, para contrair e adquirir o passaporte de vacinação. O filho e o marido de Hannah haviam se vacinado. Ao serem contaminados pela doença, Horker disse que a mãe preferiu ficar normalmente com eles. Somente para pegar a doença. O filho lamentou a morte da mãe de apenas 57 anos. É triste que ela quis mais acreditar em estranhos do que em sua própria família, disse o rapaz em tom de desabafo. Hannah Horker havia usado as redes sociais para comemorar a contaminação pelo Covid. Ela estava feliz porque poderia ter o que classificou como vida livre. A doença a afetou de forma grave e Hannah não resistiu às complicações. Dois dias antes da morte, a cantora afirmou que havia se curado da doença. Bem, se existe mais ignorância do que isso, né, eu gostar da cantora das músicas é algo, eu não vou deixar de ser fã, mas que isso é uma ignorância humana, né, isso é o que a extrema direita, né, ao redor do mundo pensa. Eles acham que a vacina é algo do demônio, mas todos tomaram vacina a vida toda, desde que nasceram, né, misericórdia. Bem, gente, sobre a Roberta Miranda, vocês sabem que ela teve aí uma confusão aí com a Anitta, né, alguns dias atrás, semana atrás, né, pois é, na virada de ano, duas semanas atrás. E tá, tudo bem, tudo isso aconteceu e já acabou já a confusão. Vocês estavam me perguntando o que tinha dado essa confusão toda e eu acabei descobrindo, gente, que não deu em nada. Foi mais publicidade, né, a Anitta é uma das mulheres mais inteligentes que o mundo do entretenimento tem, né, então ela inventa histórias e ela aproveita cada momento realmente pra conseguir mídia, né. Roberta Miranda não tem nem muita coisa pra falar sobre ela, né, uma das mulheres mais queridas, uma história incrível na música sertaneja, né. Ela tá bem, gente, tá ótima, tá em casa, né, teve alguns problemas de saúde também, mas já se recuperou. Enfim, a nossa querida Roberta Miranda vai estar aí conosco durante muitos e muitos anos, eu espero, e é isso que o nosso coração pede, não é isso, gente? Bem, comente aí, eu quero saber se vocês sabiam, conheciam essa cantora também, desse grupo muito conhecido lá da República Tcheca. Eu, vou ser sincero com vocês, eu até já vi uma apresentação desse grupo aqui nos Estados Unidos, porque eles já se apresentaram aqui várias vezes. E eu tô sempre escutando músicas internacionais de outros países, é bom, né, principalmente eu que gosto muito de música e que vou até estar gravando um clipe novo essa semana, uma música que eu escrevi, que saiu realmente do fundo do meu coração, super romântica, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bem, meus amores? Mais uma vez, gente, não se preocupem comigo, tá, minha aparência é porque eu perdi já 15 quilos, tá, tô tentando mudar um pouco o visual pra começar o ano de 2022 realmente, né, de pé direito, principalmente porque tá vindo muitas coisas por aí, eu recebi um convite até pra apresentar um programa de televisão no Brasil, tá, eu até divulguei isso no meu Instagram hoje, vou deixar o link aí debaixo. Enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, em breve eu vou estar no Brasil aí, espero ter o privilégio de conhecer muitas de vocês também. Até o próximo vídeo!